E aí, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Eu tô muito bem. No vídeo de hoje eu vou ensinar como fazer um delicioso omelete. Tá curioso? Então deixa o play rolar e vem comigo. E lembrando que todos os ingredientes estão na descrição do vídeo. E se você não for inscrito ainda, o que você deve fazer? Se inscrever nesse canal, curtir esse vídeo e mandar pra um amigo. E o primeiro passo dessa receita é a gente quebrar os ovos. E a dica pra não ficar com o cheiro de ovo é colocar um pouquinho de água e bater bem. Então, vamos fazer isso aí em um bowl. E vem comigo no detalhe! Gente, aqui eu fui meio na confiança dos ovos estarem bons. Mas toma cuidado, faz em um bowl separado que é melhor. E a água é aquele mesmo esquema do bolo. Você colocou um pouquinho de água, foi o melhor jeito até hoje que eu achei de tirar esse cheiro característico do ovo. E pra gente temperar hoje o nosso omelete, eu vou usar pimenta do reino, um pouquinho de açafrão pra realçar a cor. E ele também tem as propriedades que eu já falei no suco, que eu vou deixar linkado aqui que eu esqueci o nome do suco. Mas eu vou deixar linkado. E o oguernos. Oguerno. Mais conhecido como orégano. Então a gente vai temperar com esses três ingredientes. E além disso, o sal, né? Batemos aqui. Agora a gente vai colocar uma pitada de sal. Gente, além do sal, eu coloquei o orégano, a pimenta e o açafrão da terra. Tudo a gosto. Se você gosta mais de um, você coloca mais. Entendeu? Naquele modelo. Batemos bem e agora a gente vai fazer o seguinte. Picar os legumes. O pepino e o tomate. É verdade. Tomate é fruta. Fruto. Tomate é fruto. Obrigado, amor, pela correção. Além de colocar tomate e pepino, você pode colocar abobrinha, cenoura, brigela. Brigela não, tô zoando. Mas, fique à vontade. E outra coisa, se você quiser adicionar bacon, faz o seguinte. Nessa hora você pega, pica o bacon, frita, retira pra escorrer. Aí o omelete você frita na gordura do bacon. Também fica muito saboroso. Hoje eu não vou estar fazendo com bacon, porque eu tô fazendo um ovo lacto vegetariano. Que vai o ovo e o queijo. Então a gente vai picar. Agora, picar em cubos pequenininhos, pra ficar mais fácil de comer e mais gostoso, né? O tomate a gente vai já colocar aqui na nossa mistura. O pepino, quem tem problema com a indigestão dessa casca aqui, é só retirar com o descascador e mandar bala. Hoje eu vou usar o queijo mussarela. Mas você também pode ficar à vontade de colocar o queijo prato, que fica muito gostoso. Um cheddar. E aí fica da sua preferência. Aqui eu tô usando fatias. Hã? A Loranda deu a dica aí do cottage cremoso. Eu nunca fiz. Se vocês quiserem, fala pra ela gravar lá no nosso Instagram, arroba cozinhada zoeira. Essa é a omelete. E a gente... Como eu ia dizendo, né? Estou usando em fatias, mas você pode também comprar ela em pedaços. Aí fica à vontade, gente. E eu vou cortar ela em tirinhas bem fininhas, porque o queijo fica bem derretido. Diminuiu um pouco o tamanho disso aqui. Vai ficar melhor. Eu já tenho aqui picada a cebolinha e eu vou adicionar ela também na nossa mistura. Terminamos de bater. Então agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai ligar o fogo. Untar a nossa frigideira, que é antiaderente, com um pouquinho de óleo. E é muito importante a gente ter uma tampa, que a gente vai precisar dela. Vamos ligar em fogo médio, gente. Não precisa torar o pau no fogo. Fogo médio. Só um pouquinho de óleo. Vem, para ver essa belezinha. Vem. A gente colocou e já logo tampa. Porque a gente quer que o ovo dá uma cozinhada. E a gente não quer que quebra a nossa omelete. Será? Assim espero, né? Então, vamos deixar ela cozinhar aí por uns 3, 4 minutinhos. E a gente já abre e vê como ela tá. Começou a sentir o cheirinho. Aquela coisa linda, maravilhosa. Escutar aquele barulhinho. Tá na hora de abrir. E, gente, eu aumentei um pouco o fogo aqui, porque a gente grava no espaço aberto. Então, de vez em quando bate um vento. E esse fogão aqui, olha, o fogo alto dele é praticamente o médio. Mas façam no fogo médio para não queimar e ele cozinhar. Então, vem aqui ver como que tá. Esse flip já vale o like, né? Então, deixa o like nessa receita. Agora, nessa parte, a gente pode deixar a tampa aberta a mesma. E a gente vai fazer só daquela douradinha. E a gente já vai tirar e colocar no prato. Nesse momento, deixa eu falar, pode aumentar o fogo mais rápido. Coisa de um ou dois minutinhos. Se você gosta daquele ovo um pouco mais molinho, você deixa menos. Um minutinho. Se você gosta dele bem sequinho, aí você pode deixar uns três. Mais cuidado para não queimar. Eu já vou tirar o meu, que eu gosto assim. Foto tirada. Hora de provar. Essa delícia! Vai, gente. Nossa! Olha o queijo, hein? De 10, eu dou 11. Maravilhoso. Por favor, façam esse omelete na casa de vocês. E se fizer, marca a gente. Arroba Cozinha da Zoeira. Nossa, eu vou comer até mais um pedaço. E se você ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever em nosso canal. Também deixa um comentário de receitas que vocês querem ver aqui no canal. E também, segue a gente no Instagram, arroba Cozinha da Zoeira. Porque lá eu posso assistir diariamente. E para isso, vem comigo! E vocês estão achando a bancada desorganizada? Sim ou não? Tchau. Quase caiu o celular. É, vou ter que deixar essa parte. É isso. Como eu ia dizendo, a gente também pode colocar além disso. Desses... Nossa, me perdi tudo.